Oi, amores, tudo bem? O vídeo de hoje é make da crise com produtos da China. Vocês amam quando eu trago esse tipo de vídeo aqui, né? E um dos últimos que eu fiz, eu mostrei alguns produtinhos do Banggood e aí eles me enviaram mais produtinhos pra testar aqui junto com vocês, tá? E, gente, os produtos estão aqui, olha, meu Deus, eu já fiquei enlouquecida. Assim que chegou eu já vim correndo gravar esse vídeo. Então, pra conferir, já deixa o seu like aqui abaixo, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais também, sempre deixo tudo linkadinho aqui abaixo. E, gente, eu tô amando ver que vocês estão começando a usar o Flipagram por minha causa. Se você ainda não tem, baixe no seu celular e comece a me seguir lá agora mesmo, tá bom? Olhem só esse vídeo look que eu postei essa semana lá no Flipagram. E o primeiro produto que eu vou testar com vocês hoje é esse BB Cream da Bio Aqua. E, gente, tá tudo em chinês, coreano, não sei que língua que é essa. Então, eu vou fazer uma coisa que vocês me recomendaram no último vídeo de produtos da China, que dá pra traduzir colocando só a foto assim, né? Vou tentar. Olha, gente, dá certo! Como a tradução fica bem bagunçada, eu só vou falar meio por cima, tá? Fala que é de acabamento leve, impermeável, anti-suor, equilíbrio, controle de óleo, maquiagem duradoura, poros impecáveis, invisíveis, ou seja, disfarços poros, pele uniformemente transparente, como se fosse nata sem defeito. Hum! O valor dele tá R$20,13. A minha cor é a Natural Skin. E, olha aqui, eu achei ela muito, muito, muito rosada. Porque vocês sabem, né, gente, é difícil comprar maquiagem em site da China, porque a tonalidade de pele das orientais é bem diferente da gente. Mas, enfim, vamos testar aqui a qualidade do negócio. A embalagem eu achei bem bonitinha, ó, é de vidro. E vou aplicar com o pincel, tá, gente? Nossa, muito cheirosa! Gente, olha uma coisa que eu achei muito engraçado. Tá vendo como ela... Olha aqui, ela vai ficando bem aguada, tá vendo? Ela vai juntando em alguns lugares, parece que eu passei água por cima da base. Olha! Olha, ó, mas depois você vai espalhar e aí ela já junta aqui todas as partículas de novo. Gente, eu nunca testei uma base desse jeito. Bum! Mais uma base, assim, a cara do fantasminha, camarada. E, ó, já vemos que ela não tem acabamento mate, que ela fica bem brilhosa. Ela tá transferindo muito. E olha aqui, ela sai do lugar, tá vendo? Vamos ver depois, ó, selando a pele, se ainda vai continuar desse jeito. Claro que, né, gente, temos que levar em considerações o tipo de pele das orientais é diferente da nossa. Pra aplicar, ela não foi daquelas coisas, assim, mais fáceis do mundo, mas também não ficou manchada. Tá vendo? Consegui fazer a cobertura aqui bem certinha. E como diz na embalagem, a cobertura é bem leve mesmo, né? Como a maioria dos BB Creams. E já apliquei aqui na mão, né, para fazermos o teste à prova d'água. Ô, meu Deus, bati aqui e ela já manchou de novo. Levando em consideração que isso é um suor, por exemplo, ela não tá escorrendo, tá vendo? Tá escorrendo só a água mesmo. É, se passar a mão, daí ela sai do lugar. Tá manchando menos com a água do que quando ela tá, assim, só a base. Bom, e a princípio eu já gostei, agora eu vou passar um pozinho aqui por cima, né? Passar o dia todo com ela pra ver como vai ser essa durabilidade, se essa transferência ainda vai continuar. Então vocês acompanham isso no final do vídeo, tá bom? Próximo produto é esse gel pra sobrancelhas aqui da Focalure. O valor dele tá R$22,00. E, ah, vocês me perguntaram se pelo Banggood chega mais rápido os pedidos, né? Na verdade, o que tava enrolado ultimamente era o correio, né, que tava com greve, tava com algum problema, não sei o que que eles estavam. Mas no geral, gente, sim, chegaram mais rápido do que o AliExpress. Às vezes demora, tipo, três meses. E esse aqui eu esperei no máximo um mês pra chegar as minhas coisas. Ah, e tem cupom de desconto pra vocês, tá? Eu já vou falar aqui no meio do vídeo. Os links estão aqui na descrição e o cupom de desconto também. Então não deixem de ir lá conferir. E na embalagem vem o potinho, gente. Essa marca Focalure é um arraso, né? As embalagens são lindas. É de vidro, ó. E vem com um pincelzinho também. A cor que eu escolhi foi a 02 Chocolate. E teve um tempo que eu só usava pastinha, assim, pra corrigir minha sobrancelha. Vamos ver se eu me apaixono por essa aqui. O meu pincelzinho veio torto, gente. Ai, que dó. Vou usar o que eu uso aqui normalmente. Sim, minha sobrancelha já está com rena, mas tem alguns cantinhos aqui que já tá falhado, hein? Ó, pra vocês conseguirem captar aqui, ó. Tá vendo que a minha tá super falhada. Olha isso, como ela é pigmentada. E, gente, eu tô pegando bem pouquinho produto aqui. Olha! Olha esse depois! Pra quem ainda não sabe, isso que eu tenho na sobrancelha é uma cicatriz, tá? Então, por mais que corrija, corrija, ela vai ficar marcadinha aqui. Ela não deixou os pelos grudados. Corrigiu super. É muito pigmentada. Então, com um pouquinho, já rendeu bastante aqui na minha sobrancelha. A cor ficou certinha, né? O valor tá um pouquinho salgado, mas, gente, pela qualidade, vale super a pena, viu? Já amei muito e super recomendo pra vocês. E agora, tcharam! Gente, vocês sabem o que temos aqui para testar agora? Se preparem, porque cenas fortes vêm por aí. Tchá! Olha isso aqui! Se não é o desejo de toda mulher ter na sua penteadeira. Primeiro que a gente só compra pela embalagem e pela beleza das sombras, né, gente? E o valor dessa paleta aqui tá R$33,57 por 12 sombras com glitters. Isso aqui é glitter, tá, gente? Olhem aqui. Se eu espalhar aqui, ó, dá pra ver bem. Então, assim, é aquela coisa maravilhosa pra gente causar por aí. E aí, por isso, eu já apliquei o marronzinho aqui antes, ó. E, gente, isso é gosto meu, tá? Eu sempre faço toda maquiagem, assim, com o marrom no côncavo primeiro. E o que importa testar aqui nas sombras no make da Cris é pigmentação, durabilidade. Aí, na sua casa, você pode fazer o olho que você quiser, entendeu? Primeiro eu vou aplicar um fixador. E tá, em nenhum make da Cris eu testo sombra com fixador. Mas vocês viram aqui, né, gente? Ele é muito soltinho. Então, ó, se eu aplicar sem fixador nenhum, ele não vai ter durabilidade. Esse produto aqui é feito pra usar com fixador antes. Ou com corretivo, enfim, o que você tiver aí na sua casa. Esse aqui que eu tô usando é aquele fixador da Ruby Rose, sabe? Gente, ele é muito macio, viu? Gente, não façam assim como eu, de aplicar o glitter primeiro e depois querer fazer cantinho preto, tá? Não dá certo. Vimos aqui, ó, que depois que o glitter tá na pele, não tem mais o que fazer por cima, tá? Com certeza vou testar mais vezes pra vir trazer aqui pra vocês um tutorial bafônico com essa paleta. Podem me cobrar, tá? Ele não caiu nem um pouco aqui na minha pele. Tá vendo, gente? Não caiu um glitterzinho aqui na minha pele. Só tem o mesmo que aprender a lidar com ele aqui no olho. Mas, ó, pigmentou super bem. Foi bem facinho pra colar aqui em cima do fixador. E, claro, que além de muito bonita, ela é muito boa. Tá mega aprovada. Se você sempre quis ter uma paleta dessa aqui, minha filha, corre comprar. Porque, olha, eu amei a minha. Agora vou testar esse bronzer blush. O valor dele tá R$20,13. Mas, gente, olha o tamanho da embalagem. É o tamanho da palma da minha mão. E eu sempre falava o nome dessa marca errada, né? É Miss Rose, não Miss Rosé. Ô, Camila. A cor é a 03. Não esfarela. Ó, eu acho que eu peguei até demais. Vem sorrir com patati. Vem brincar com patatã. Eu achei que ele fosse ter mais brilho, viu, gente? Mas, mesmo assim, tem um glow. Tá bom, já riram bastante da minha cara. Os olhos já tá parecendo uma marmota. A cara, a gente tem que dar uma... Bom, gente, não preciso nem falar mais nada, né? Super aprovado. O valor, junto com a quantidade que vem, tá super ok, né? E a cor maravilhosa. E tem várias outras lá no site também, viu? Vocês dêem uma olhadinha. Continuando com a marca Miss Rose. Vamos testar agora um iluminador, que ele é 2 em 1. Ele serve tanto pra ser aplicado na pele, quanto nos olhos, como sombra mesmo, né? Não vou apirrar no olho, porque por hoje eu acho que já deu a cota de glitter aqui no olho. A cor que eu escolhi foi a A. E o valor dele é R$29,00. Vem com um pincelzinho, ó. Ai, gente, gostei não. Ixi, aqui agora eu não consigo esfumar. O brilho dele é muito grande. Tá vendo a partícula de brilho dele? É muito grande. Tá vendo aqui, ó, que fica marcado. Não fica um glow. Fica um monte de pontinho de brilho, realmente. E eu não acho legal usar iluminador desse tipo aqui, sabe? Eu acho que fica muito artificial. A propaganda que eles fazem lá, o glow que fica na pele, é assim, aquela coisa espetacular, sabe? Claro que não é um produto perdido. Eu consigo usar de outras formas. Mas assim, já testamos vários outros iluminadores super potentes e até mais barato que esse aqui no make da crise, né? E pra fechar, vamos testar um batom metálico aqui. Olhem essa embalagem, gente. O valor dele tá R$25,00. Mas a marca é Rua Mianli. A cor é a 08. Hum, tá um cheiro bem gostoso. Ó, gente, eu tô esperando aqui a mais ou menos uns 20 minutos. E o máximo que o batom secou foi nesse tanto aqui. Ele tá seco, ó. Não tá transferindo. Mas tá grudentinho no lábio, assim, sabe? A cor, eu amei. Amei demais. É um nude e ele tem um brilhozinho dourado, assim, uma cintilância dourada. Ai, que dó! Olha aqui! Tirou tudo o meu batom do lugar. Aqui, ele não diz que é um batom líquido, tá? Ele fala que é um liquid lip gross. A sensação no lábio, gente, é muito desconfortável. Sério. É aquela coisa, assim, que você fica sentindo a camada do batom na boca, sabe? Então, pra mim, acaba não compensando. Até porque o valor dele tá meio salgadinho, né? R$25,00. E pra ele ainda grudar, assim, então... Não vale a pena. Um batom aqui, ó. E assim ficou o make da Cris de hoje. Um pouco cagado, né? Olha aqui, gente. Tá com glitter no olho todo. Tá com a faixa do brilho aqui, ainda que eu não consigo tirar de jeito nenhum. E vamos testar a durabilidade dessa maquiagem aqui, né, meus amores? Vou passar o resto do dia com ela e logo eu volto pra contar pra vocês. E olha só como ficou essa maquiagem aqui depois de... Ai, gente, nem sei quantas horas já se passaram. Mas, enfim, ó. A base segurou muito bem. Tá brilhando só aqui na testa, ó. E ela tá transferindo um pouquinho aqui. Ela marcou aqui e marcou um pouquinho aqui também. Ah, hoje eu não usei corretivo, viu, gente? Eu só usei o BB Cream e o pó por cima. Ó, e ela deu uma marcadinha aqui nas linhas de expressões também. A sombra durou muito bem. Ela só espalhou no olho todo, tá vendo? Eu achei que ela sai muito fácil. Tipo, qualquer esbarradinha que você dá aqui, ó. Então, como eu disse, gente, eu vou ainda testar bem direitinho ela, sabe? Pra vir aqui fazer um tutorial pra vocês. O batom, gente, eu fui obrigada a tirar ele da minha boca porque ele tava incomodando muito, sabe? Tava aquela coisa assim, despedaçando. Tava... Ai, uma comada grosseira. Não dá pra usar mesmo. Pelo menos eu não consegui. E de resto, ó, ficou tudo intacto. O produto pra sobrancelha não saiu do lugar. Muito obrigada, Banggood, por enviar essas maquiagens aqui pra eu testar. Me contem aqui abaixo qual foi o seu produto favorito do make da crise de hoje. O meu, com certeza, foi o gel pra sobrancelha, gente. Logo na primeira usada eu já me apaixonei dum tanto. E não se esqueça de deixar o like aqui abaixo pra mim, de se inscrever no canal também, me seguir nas redes sociais. Muito, muito, muito obrigada por assistir o vídeo de hoje. Um super beijo e até mais. Tchau!